Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui alguns perfumes que eu tenho aqui na coleção que eu sou apaixonada neles, tá? Mas muitas pessoas criticam esses perfumes, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo perfumado, com dicas perfumadas de alguém que é uma amante do mundo da perfumaria já convido vocês a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação pra você não perder nada e também estar me seguindo pelo Instagram Eu sempre deixo passando por aqui que é arroba sua vida perfumada Vai ser um grande prazer ter você por lá também Inclusive eu tenho um link no primeiro comentário fixado, tá? Eu vou começar mostrando alguns de Roboticário Vou começar com esse aqui, que é o Florata Gold Gente, como esse bichinho aqui é criticado, né? É um perfume que chegou pra mim há pouco tempo, mas eu já conhecia ele É aquele perfume mais ambarado Ele também tem um frutado bem evidente, tá? É um perfume também amadeirado Ele e muitas pessoas sentem ele enjoativo Enfim, nossa, mas eu sinceramente fico até assim Por que ele é tão criticado, gente? Porque é um perfume que em mim fica muito gostoso Inclusive eu estou usando ele hoje Foi até por conta de estar usando ele hoje que me veio Queria trazer até esse tema também de vídeo, né? Porque às vezes muitas pessoas podem ver algum perfume sendo muito criticado E às vezes ela não quer nem usar E tem outras pessoas que gostam muito Então é sempre bom a gente conhecer e testar a nossa pele, né? E esse aqui, se eu fosse pelas críticas que as pessoas faziam Com certeza eu não iria conhecê-lo Mas, gente, ele é maravilhoso Inclusive eu já conheci ele antes e pra mim, pelo menos na minha pele, tá, gente? Ele fica muito bom É claro que você tem que conhecer Porque é um perfume, sim, que ele vai dividir as opiniões Assim como todos os outros que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas eu sou apaixonada no Florata Gold Me conta o que você acha dele Um outro aí, gente O Liz Nossa, esse aqui É campeão Campeão, assim Eu nunca vi um perfume que tem tantas opiniões diferentes como o Liz Gente, é muito mesmo Quando eu faço um post lá no Instagram Ou quando ele aparece em alguma caixinha Que eu sempre abro perguntinhas lá no Instagram O pessoal sempre interage muito E quando eu falo de algum perfume que eu amo muito As pessoas sempre colocam o Liz e ele aparece demais Ou então um perfume que você não se adaptou O Liz também aparece demais Então, assim, é um perfume que ele é muito criticado Ele é amado, mas ele também é muito criticado, tá? Muitas pessoas sentem cheiro de laranja podre Outras falam que é um morango sintético demais Outras pessoas falam que ele é amadeirado demais Gente, pra mim, ele é simplesmente perfeito Sinto sem esse toque do morango sintético Mas não me incomoda em nada Pelo contrário, eu acho um perfume jovial Mas com esse toque um pouco mais sofisticado Por conta da amadeirada dele de fundo Em mim, ele fica simplesmente perfeito Inclusive, parece aí com o Burberry Her da Burberry, tá? Ele é simplesmente maravilhoso na minha pele E na minha experiência, tá? É claro que tem que conhecer também na sua pele, tá bom? Caso você não conheça, né? Um outro aí que foi um lançamento da Eudora Esse aqui, gente, eu fiquei muito surpresa Porque é um perfume que, ao meu olfato Gente, ele é muito tranquilo É muito tranquilo Que é uma instância harmonia Ele é pra mim, gente, um encanto É um perfume que me acalma Vocês estão vendo o frasquinho cheio? Porque eu já sequei um frasco desse perfume aqui Gente, de tanto que eu gostei Mas sabe aquele perfume que eu borrifo E não quero parar de borrifar? Não é porque ele não tem bom desempenho, não, tá? É porque o perfume, realmente Eu gosto de borrifar Eu gosto daquela sensação da saída dele Das notas de saída Pra mim é um perfume super fresco Um perfume super jovial Um perfume que tem aquele toque um pouco de banho tomado Banho prolongado Aquele perfume que traz um conforto Como o próprio nome do perfume já te sugere Instância Harmonia Só que, gente, como as pessoas criticaram esse perfume Não são todas as pessoas, é lógico, né? Ele dividiu as opiniões Muitas pessoas acharam ele Por ter um toque levemente amendoado Pra mim ele é levemente amendoado, tá? Eu não acho esse perfume aqui muito amendoado, não Mas por ter um algodão Em algumas peles esse algodão Ele traz um pouco essa notinha Ela acaba se destacando um pouco Dando aquele toque um pouco amendoado E como ele também tem outras notas aqui Notas mais até frescas Algumas pessoas não conseguiram se adaptar A nota de algodão é um pouquinho polêmica, né? E também ele tem muito musk Então, assim, algumas pessoas sentem dor de cabeça Pra mim é puro conforto, tá? Então eu amo com força esse perfume aqui O Instância Harmonia eu amo mesmo com muita força Um outro que também é campeão de críticas Esse aqui é muito criticado, né, gente? É o Crítica Drama Nossa, é muito criticado mesmo Esse aqui é um dos campeões aí de críticas Por quê? Tem muito, 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 muito patioli Nossa, assim, é carregado realmente no patioli, tá? É um patioli bem terroso É um patioli também com notas doces Aí ele é polêmico, né? E acaba algumas pessoas até remetendo ao Angel Que também tá aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Eu não acho ele parecido ao Angel, não Acho que o patioli deles tem alguma semelhança Mas se eu for falar que ele parece ao Angel Eu vou estar mentindo Pra mim não parece, tá, gente? Mas muitas pessoas sentem, sim, essa similaridade Inclusive do próprio patioli dele com o patioli do Angel Gente, mas ele é muito forte, muito potente Uma menina lá no Instagram falou pra mim Que sente cheiro de cachorro molhado Fiquei assim, meu Deus, o que será que cheiro de cachorro molhado? O que que seria isso ao olfato dela, né? Mas enfim, é percepção É isso aí mesmo, né? Pra mim, ele é um perfume maravilhoso Eu amo usá-lo em dias frios, tá? Inclusive eu separei ele pra usar também Essa semana Tanto ele quanto o Florata Gold Eu usei, no caso o Florata Gold eu já usei Que no caso eu estou com ele hoje, né? Ainda vou usar também durante essa semana O Crisca Drama São perfumes mais invernais, mais noturnais E que são muito criticados aí por muitas pessoas, tá? São perfumes um pouco mais intensos, né? Um outro aí também que eu quero falar com vocês Da linha Crisca É o Crisca Tradicional Meu povo, como esse aqui é massacrado É um perfume bem massacrado Eu amo esse perfume Eu já usei ele na versão antiga E eu quis trazê-lo Ele se imaginava muito barato mesmo Lá no espaço digital da Lidy Eu sempre deixo aí o cupom de desconto pra vocês Nesse mês de abril Eu abri o perfumada Eu sempre deixo no primeiro cupom No primeiro comentário fixado, tá? O espaço digital dela E quando eu comprei, já tem um tempo Alguns meses aí Que a Manatura fez uma promoção muito boa dele Foi menos de 60 reais esse perfume aqui Gente, que saudade que eu estava de sentir esse perfume Que perfume gostoso Ele é... Eu também sinto ele um pouco Ele é madeirado É algo bem adocicado Frutado Mas ele também tem um toque um pouco especiado Esse perfume é um perfume diferenciado, tá? Não é um perfume realmente pra você comprar Sem conhecer nenhum deles aqui, né? E esse aqui não é diferente Mas pra mim ele fica perfeito Um floral delicioso Mas é um perfume Que é campeão também de críticas, tá? Muitas pessoas criticam aí o Crisca Tradicional Tanto que poucas pessoas falam que ele é o preferido delas Eu até gostaria de saber de você também Caso tenha alguém que ama esse perfume Não me deixe sozinha, gente Por favor Comentem aí que você ama também o Crisca Tradicional, tá? Um outro que eu também fiquei muito surpresa, gente Foi o Free Hugs Nossa, esse aqui A marca vem... Eu acho engraçado Porque a marca vem com aquela proposta É um perfume com cheirinho de abraço e tal, né? Que você vê que é aquela coisa de conforto Quer dizer que ele tem um cheirinho de alguma coisa Que lembra o cheirinho de amaciante, né? Aquele amaciante mais infantil Mas ele tem, sim, um pouco essa proposta Muitas pessoas falam que sente um cheiro enjoativo Aqui em casa ele faz sucesso Inclusive meu esposo, que usou muito Eu tive até que tirar da frente dele Senão ele ia acabar com o perfume É um perfume que eu gosto muito de usar pra dormir, né? É um perfume que pra você ver Pra mim ele me acalma, gente Sério, ele e o Instância Harmonia Eles me acalmam, assim, num grau Assim que eu fico impressionada Quando eu ouço alguém falando Que ele sente ele enjoativo Que eu não gosto dele Fica assim, meu Deus Como a gente tem que ter cuidado com isso, né, gente? A gente tem que testar realmente na nossa pele Não adianta O olfato é algo muito particular O que eu posso gostar Você pode não gostar O que pode dar certo pra um Pode não dar certo pro outro, né? É muito importante isso, gente Conhecer as fragrâncias, né? Um outro também que é campeão Mas esse aqui, acho que até mais do que Não sei Daqui eu acho que o Florata Gold Eu acho que ele ganha, sabe? Nessa questão aí de opinião Das pessoas, de dividir opiniões Eu acho que ele ainda é mais criticado do que amado Mas o Crazy Choices também Ele é bem criticado, né? Aqui a gente também tem bastante patchouli Tem aquele toque Pra mim, pelo menos Me remete um pouco Cheirinho de mel Como muitas pessoas percebem Algo realmente de vinho, sabe? Alguma coisa assim De uma uva Algo até um pouco Não seria alcoólico Mas que lembra assim Uma bebida alcoólica, tá? É muito, muito, muito gostoso Porém, gente É perfume pra pouquíssimas borrifadas E inverno Inverno rigoroso, tá? Aqui, pelo menos Eu moro no Rio de Janeiro Nem no outono Eu consigo usar esse perfume Eu tenho sim Pra usar Eu posso usar Mas eu tenho que dosar demais As borrifadas, tá bom? Senão é um perfume Que realmente me sufoca Usando aqui exatamente os perfumes Que são muito criticados Mas que eu amo, tá? É claro que vão existir Outros perfumes Que eu sei sim Que eles são bem polêmicos Eu tenho aqui na minha coleção Mas também não são aqueles perfumes Que eu tenho tanto amor assim por eles, tá? Esses aqui não Eu amo mesmo São perfumes que são criticados Mas eu amo a fragrância deles, tá? Um outro aí, gente O Gil Antonelli Tradicional da Jecti Nossa, esse aqui Uns criticam Porque não fixa na pele delas Elas não sentem nada Isso é muito natural Porque ele tem muito, muito musk, tá? Ele tem muito musk Então tem pessoas Que percebem muito musk Como eu Eu sinto muito musk Perfume que é um escarado Eu sinto demais Essa pegada de banho tomado Esse toque de limpeza Aquela pegada um pouco Mais amadeirada Mas naquele toque limpo Eu tenho muita percepção Com musk, tá? E é que ele tem muito musk Mas ele também tem couro Então assim É um perfume Mais amadeirado É um perfume Que dividiu um pouco As opiniões Mas pra mim Ele é simplesmente Perfeito, gente Perfeito, perfeito, perfeito Eu amo esse perfume Não é à toa Que ele está acabando Já está aí Praticamente abaixo da metade, né? Não é à toa Que eu acabei com isso Na harmonia Porque são perfumes Que eu gosto demais Perfume é um escarado Eles ganham realmente O meu coração, tá? E os de Antonelli Tradicional Um perfume Muito criticado Muitas pessoas Não gostaram dele Outras pessoas falaram Já que sentem dor de cabeça Bem provável Que seja por conta Também do musk O que Às vezes pra um É maravilhoso Tipo, eu amo musk Sinto que é uma beleza Fica perfeita Na minha pele Essa nota Pra outras Ela já não percebe E em outras Ela dá dor de cabeça Então assim É muito relativo, né? Por isso que a gente Tem que testar Um outro E também Que eu quero mostrar Pra vocês É esse aqui O Far away Infinity da Avon Esse aqui, gente É um perfume Que vocês quase Não me veem Mostrando pra vocês Mas eu amo A fragrância dele, tá? Muita flor de laranjeira Muita baunilha É Muito também Jasmina Ele também tem Um corpo floral Muito, muito forte De flores brancas Bem abaunilhado Eu amo esse perfume aqui Porém É um perfume Que na minha pele Fica muito forte Então não é que Eu não gosto Da fragrância dele Não é que Eu não amo A fragrância dele Eu não tenho Muita oportunidade De usá-lo, entendeu? É um perfume Que eu amo Sentir o cheirinho No borrifador Mas se eu deixar Se eu não Não tiver cuidado Ele me dá Um pouco de dor de cabeça Mas não é um perfume Que eu não gosto Pelo contrário É um perfume Que eu amo Mas ele é um perfume Bem criticado Muitas pessoas criticam ele Eu acredito que seja Até na versão anterior Essa minha aqui Eu já acho uma bombinha Mas tem quem diga Que essa versão aqui É mais leve Sinceramente Fica assim Meu Deus Como que era esse perfume Antes então Porque ele é muito Forte na minha pele Tá? Eu sempre falei pra vocês A minha pele é uma pele Muito oleosa Então assim É muito difícil O perfume não fixar Muito difícil O perfume não projetar Às vezes quando eu ouço Alguém falando Ah esse perfume aqui Não tem nenhuma projeção Eu fico assim Nossa gente O perfume fica uma bomba Na minha pele E esse aqui Vocês imaginam Pra algumas pessoas Que já reclamam De projeção De fixação Do desempenho Do perfume na pele Pra ela já é forte Imagina pra minha pele Que é uma pele oleosa Então ele fica muito forte Realmente em mim Mas eu simplesmente Amo a fragrância dele Simplesmente eu amo Muito o Faroel Infinity E quero sim Ter a oportunidade De usá-lo aí Nos dias que eu espero Que permaneçam mais frescos Né? Um outro também Que é campeão Que é Divide mesmo Gente Isso aqui divide mesmo Olimpé É o Olimpé Ah né Olimpé De Paco Rabanne Esse perfume aqui É campeão De dividir opiniões Muitas pessoas Não se adaptam Ao cheirinho Da nota de sal Tem até quem diga Que acha parecido Né? Esses dois perfumes aqui Eu não percebo Similaridade entre eles Mas tem quem acha Esses dois parecidos Tá? Inclusive uma menina Lá no Instagram Falou comigo Quando eu falei De algum perfume Baratinho Ela falou do Faroel Infinity Ela falou que inclusive Ela achava parecido A Olimpé De Paco Rabanne Percepção dela Né? Mas ela não é a única Outras pessoas Também percebem Essa semelhança Pra mim Esse Olimpé É um perfume Maravilhoso Bem Bem abanilhado Um perfume também Com a Floralese Branca Muito evidente Eu sinto muito A nota de sal dele Mas nada Que me incomode Tá? É um perfume Que eu acho Extremamente sensual Mas muitas pessoas Sentem e falam Que fica um cheiro De suor Na pele É a notinha De sal Que de repente Pra alguns Dá certo Pra outros Não dá certo Né? Assim como Pra mim Calone É terrível Na minha pele Em outras peles Ele fica super fresco Fica um cheiro De melão Porém Pra mim O Calone Fica um cheiro De clara de ovo Então assim Pra mim É muito difícil Um perfume Com Calone Dar certo Assim como Pra algumas pessoas Notinha de sal Acaba incomodando muito Mas eu acho Super Super maravilhoso E muito sensual Esse perfume Um outro Aí também O Xuxa Meneghel Gente Eu não sei se foi por isso Que ele saiu de linha Né? Esse aqui é um descontinuado Que eu amo Eu amo esse perfume Guardo assim Tenho dó Mesmo de usar A gente não vai fazer um vídeo Falando desses perfumes Que eu tenho dó De usar Eu tenho vários perfumes Aqui que eu tenho Muita pena Eu sei que às vezes As pessoas criticam Mas a gente São perfumes descontinuados Alguns são muito caros É difícil você Usar e acabar E depois você não vai ter mais Né? E esse aqui é um Que eu Infelizmente Eu acabo economizando sim Porque é um perfume Que tá descontinuado Quando você vê o brasileiro Ele está caríssimo Um perfume com muito cheiro Realmente de sabão em pó Gente Tem mesmo cheiro de sabão em pó Não adianta falar que não Porque ele tem Só que pra mim Ele me conforta também Me traz uma sensação Muito gostosa Aquela sensação de pele limpa De pele assiada Eu gosto dessa sensação Tem pessoas que não se adaptam A isso, tá? Então é lógico Tanto que ele O Free Hugs O Instância Harmonia Eles têm um pouco Essa proposta Parecida Mas é claro O Instância Harmonia É bem mais leve Do que ele Do que esses dois Eu, pelo menos Eu acho, né? Mas muitas pessoas Também não acham Mas enfim Mas segue uma proposta Muito parecida Aqueles perfumes Que às vezes as pessoas Sentem cheirinho De sabão em pó Sentem cheirinho De amaciante E o Xuxa Miniguel São difíceis que são São difíceis mesmo Muito, muito, muito Muito, muito forte Muito forte mesmo Não é todo mundo Que se adapta A esse perfume Eu entendo E entendo Que de todos esses aqui Essa questão Das pessoas não se adaptarem O que foi Uma surpresa pra mim Foi o Instância Harmonia Porque pra mim Ele é muito inofensivo mesmo Mas muitas pessoas Não se adaptaram a ele Mas eu entendo Gente, olfato É muito percepção Às vezes uma notinha Vai sobressair Mais numa pele E outra não O que vai acabar Trazendo um desconforto A alguns olfatos E em outros olfatos Não vai trazer, tá? Então, meus amores Agora eu quero saber de vocês Quais perfumes Que vocês têm aí Que muitas pessoas criticam Falam que não gostam E que vocês amam E se tem algum deles Que tá aqui nessa seleção Que eu mostrei pra vocês, tá? Eu amo todos esses aqui Um beijão Até o próximo vídeo Tchau!